Quem conta mais sobre isso é o seu sócio fundador da Idealisa, urbanismo Fabiano de Marco. Fabiano, bem-vindo ao palco do seminário Meta Cidade. Vou pegar o passador de slide. Bom, primeiro agradeço a vocês por terem convidado alguém que não é arquiteto para falar para tantos arquitetos qualificados como vocês. Me sinto até constrangido a fazer isso e confesso que muito pensei sobre o que eu poderia falar para um público tão seleto quanto vocês são. E os poucos que eu conheço aqui, o pessoal da Idealisa, da Neurama e da Smart, eu sei a capacidade intelectual e técnica que todos têm aqui. E da Asbeia, vi os vídeos que vocês produziram até então e fiquei bem impressionado com a qualidade intelectual dos eventos. Mas, então, ponho em perspectiva tudo o que eu falar aqui é o não arquiteto falando para arquitetos. Já tivemos aqui, vamos dizer assim, a ala de define se pode ou não ser feito em regulamento, que é a prefeitura municipal, o Estado. Tivemos a ala que, digamos assim, que sugere como deveria ser feito ou como pensa como deveria ser feito, que é a academia que cumpre também esse papel. E eu sou aquele cara ali que fez aquele monte de coisa errada, que deixou a cidade. Sou um produtor do espaço urbano, eu sou presidente do Sindicato Colpelotas e eu vivo, tanto quanto vocês, o dilema de chegar em casa, dormir à noite e ter feito um bem para a minha cidade e confesso que não acho uma tarefa muito simples. Então, eu sou o Fabiano De Marco Betti, produtor do espaço público, presidente do Sindicato Colpelotas e diretor da Idealisa Urbanismo. Nós já fizemos condomínios fechados, já fizemos muros, nós já estudamos Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 2. Nós já fomos a câmara de vereadores, discutimos aprovamento de leis de condomínios fechados e eu já fui muito criticado. E ninguém gosta de ser criticado. E o primeiro passo a ser feito, assim como um técnico não gosta de ouvir que a prefeitura não anda, que os projetos, e a gente sabe como eles são mal instruídos, na prefeitura, e que poderiam ser essas coisas mais fáceis. Os acadêmicos também não gostam de ouvir que eles não sabem fazer, eles sabem ensinar como é que se faz. E a gente vai criando esses estereótipos e se afastando. E diria que um dos poucos ambientes que eu tive a oportunidade de participar em que nós estamos aqui em bom trato, de uma política muito educada e um bom nível intelectual, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade. Então, só por isso, eu já dou os parabéns para a Asbeia por essa iniciativa de nos colocarmos aqui no mesmo espaço. Aquele condomínio ali da direita é o que não se faz. Foi o que fiz. Se chama Lagos de São Gonçalo, num local em que a prefeitura define que a altura máxima era sete metros. Aquele outro lado ali ao lado, uma área que supostamente, como em parte, deve ser feita, pelo menos, talvez tenha sido esse o motivo de eu ter sido convidado para estar aqui, é uma área que tem uma condição excepcionalíssima, ela tem testadas para três arteriais, uma é a Avenida Bento Gonçalves, quem já foi na cidade de Pelotas sabe que é, talvez, a principal avenida da cidade. Outra se chama Avenida São Francisco de Paula e tem previsto aquela linha amarela no plano diretor, que é um anel viário, se chama Anel Viário 2, no plano diretor de 2008. Então, uma área de 180 mil metros quadrados, pequena para condomínio fechado, numa condição ímpar de frente para três arteriais e, pelo plano diretor, com potencial de construção, imóveis com testada mínima de 16 metros com frente para arteriais 25 metros, podendo ser altura livre mediante transferência de potencial construtivo, limitado às regras do Quinto Comando Militar Aéreo. Pelotas não tem índice de aproveitamento, não existe esse limite, o que existe é uma regra de recurso. Quem quer lotear uma área nobre como essa? Os proprietários, já nessa circunstância em que ela tem essa característica, aquela área ali está ao lado de um shopping center, eles querem desmembrar, eles não querem lotear. Eles não querem doar áreas gestionais, áreas verdes, querem fazer o mínimo possível de sistema viário. Essa é a leitura de praticamente a maior parte dos proprietários de áreas em condições como essa. Daí, eu já traria aqui um primeiro papel importante de regulamentação e que a prefeitura se faça firme que sempre que for aberto o sistema viário se exija loteamento, que para um urbanista é uma coisa bem simples, mas que no dia a dia a gente sabe que não é. Nós fizemos o parcelamento de solo pela 6766. Todas as críticas que eu ouvia ao condomínio fechado de que tinha que ter 30, 40% de comércio, 60, 70% de residência. Concentramos um parque no centro. Li, incessantemente, Yangel, Jenny Jacobs, como eu vou, então, já que o que se faz é assim, e a história que eu quero contar aqui é que eu ouvi tudo isso que foi dito aqui e por outros arquitetos e duramente fui criticado e comecei a tentar colocar em prática esses conceitos. Primeiro, o receio é fazer um parque muito bonito e entregá-lo para a Administração Pública Municipal de Pelotas, que não tem jardineiros, mas tem 200 praças. e os meus clientes iam dizer, não, mas isso vai ficar muito bonito e como é que tu vai fazer para que ele se mantenha muito bonito? Nós temos parques que à noite são intransitáveis e, lendo lá a Jenny Jacobs e o Yangel, entendi a importância de ter atividades nos vários horários do dia, da noite, para que se mantenha a vida, os olhos na rua e a atividade seja rica e a segurança aumente. Nós conseguimos, e aí, numa relação aberta de diálogo com a Administração Pública, negociar a inclusão daqueles lotezinhos amarelos dentro do parque. Então, dentro do parque tem área privada, dentro da poligonal ali do sistema viário, com a restrição de que esses lotes tenham atividades culturais, gastronômicas ou de bem-estar, que eles tenham taxa de ocupação de 50% e índice de aproveitamento 1, tenham transparência e, no máximo, dois pavimentos com o primeiro com 50% de ocupação. E, nesses lotes, nós vendemos e, quando nós vendemos os dois primeiros, nós averbamos no contrato a destinação, um para uma academia, outro para uma casa de sucos, que só poderia ser alterada mediante consulta à associação de bairros chamada Associação Parque Una Pelotas. Nessa associação, nós visitamos o Cidade Pedra Branca, conheci lá o Valério, o Marcelo, descobri o escritório de arquitetura, de arquitetura, estou influenciado aqui, eu sou advogado, descobri o escritório de advocacia que fez a associação do Cidade Pedra Branca, entendi como essa ferramenta, e, curiosamente, foi vendo a associação da Alfavilla Urbanismo, que seria, assim, a antítese disso aqui, mas foi ali que eu vi o desenvolvimento da expertise de associações de bairros e lá, inclusive, em áreas públicas, comerciais, fora dos condomínios fechados. Aí, eu confesso que eu comecei a acreditar que aquilo que a gente vendia e entregava e que funcionava, que eram áreas condominais, seria possível que acontecessem em espaços públicos. E esse passou a ser um sonho dessa área de 180 mil metros quadrados, uma população de 8 mil habitantes. Essa volumetria, se poupem para criticar, porque ela é maioramente de demarcação, e o autor dessa imagem está aqui sentado, não vou dizer quem é. E eu já conheci o teu trabalho, Vinícius, e tenho refletido bastante sobre a linearidade das ruas a partir do vídeo que eu assisti no teu site. E é uma das pautas, é como atingir um índice de aproveitamento ideal que viabilize economicamente, que eu consiga segmentar em pequenos VGVs para não criar grandes produtos, e que eu consiga também agradar o consumidor, que no final das contas é o financiador, o agente que financia todas essas ideias com uma boa insolação e boa ventilação. O Gabriel, da IDEA 1, já está convocado a atingir o índice 2,5 em módulos de 20 milhões de VGVs com fachadas lineares para o Parque Una. Bom, mas um bairro planejado ele gera um produto que não é destinado ao consumidor. Que produto é esse? São quadras para incorporações. Vocês sabem que incorporadores não compram quadras. Excepcionalmente compram quadras, mas eles permutam quadras ou por permuta financeira ou por permuta física. E nós tínhamos em cima da mesa um projeto lindo e maravilhoso ou alguém que não acha pode pensar ao contrário, mas que custa 220 reais por metro quadrado para fazer o sistema viário, estação de tratamento de esgoto para 8 mil pessoas, adutora de água, rede de drenagem, gerador para o parque, projeto de playground da holandesa Carve, mobiliário urbano da MMCT, ruas de trânsito acalmado com blocos 20 por 20, balizadores com iluminação de LED, tudo isso custa 220 reais por metro quadrado. E os incorporadores da cidade, além de verem isso como um projeto de muito longo prazo, não compram terrenos. e esse então é o fluxo de caixa do maravilhoso projeto que nós desenvolvemos. 24 milhões de reais em 36 meses de desembolso para um projeto de longuíssimo prazo. o que nós fizemos? Nós precisamos ir ao mercado para lançar esse produto. Ninguém vai querer alocar todo esse capital num projeto de tão longo prazo. Foi então que nos acessos do bairro em lotes de 300 a 500 metros quadrados e aí em 2013 nós fomos numa viagem promovida pela DIT, uma visita técnica, fomos conhecer empreendimentos de novo urbanismo da DPZ. Quem nos levou foi o Hélio da área urbanismo, um PHD da USP, ele fez alguns projetos interessantes em São Paulo. Nós criamos lotes com limite de altura de quatro pavimentos em que os carros tinham que ficar alocados atrás dos prédios, nunca na testada dos lotes, inicialmente com recuos laterais e hoje mudamos essa regra e isentamos esses recuos laterais com uma vaga a cada 75 metros, portanto, mais restritivo do que o plano diretor. E fomos a mercado ofertando esses lotes entre mil e mil e trezentos reais por metro quadrado. Isso é 30% da área líquida vendável do bairro e gera uma arrecadação de 24 milhões em 36 meses. Essa foi a forma de financiar a ideia. Mas tem outro probleminha aqui. Essa área era nossa e nessa conta ainda tem que pagar o dono da área, não só a obra de infraestrutura. e dificilmente se chega num consenso com o dono de uma área como essas numa permuta. E se é possível fazer uma permuta com o dono de uma área dessas, ainda tem que sentar para negociar com ele a retenção de recebíveis nos primeiros anos para diminuir a exposição de caixa. Então, o primeiro passo, convencer um dono de uma área dessas a fazer o parcelamento do solo pela 6766, convencer pessoas a comprarem lotes comerciais na planta, o que é uma exceção, precisa ser uma área muito bem conectada à malha urbana e ainda convencê-lo a esperar para receber depois do pagamento da obra. E eu quis trazer aqui também não a Idealiza como uma empresa que é modelo de como são feitas as coisas, mas também quis abrir a caixa preta da empresa para que vocês entendam as dificuldades que tem ao se desenvolver um projeto de bairro planejado e não é à toa que não existem muitos pedras brancas no Brasil e o Brasil se expande com o Minha Casa Minha Vida e condomínios fechados e loteamentos com lotes de 7 por 25 em eventos lindíssimos que duram uma semana e uma equipe que se recolhe da cidade e os empreendimentos se resumem a reuniões de investidores em São Paulo. Esse projeto é um projeto de ciclo longo ele não é replicável é um processo artesanal de implantação e não padronizável o modelo formal de construção de prédios ele está na mão de grandes companhias e companhias de capital aberto Rossi Cirela PDG Cipasa Alphaville Gafisa quando nós formos discutir a cidade que nós queremos nós não podemos perder de vista que são essas empresas que geram escala de nada adianta um belo prédio de 10 apartamentos num bairro muito querido da cidade se concentrar a discussão só nesse ponto porque a produção a indústria da construção civil ela é desenvolvida por esse modelo de empresas de capital aberto tocada por executivos e que não funciona no modelo de trabalho deles eu já fui um permutante da Alphaville Urbanismo já conheço bem o modelo Gafisa de administração e eu sei por exemplo no Alphaville Brasília para tomar uma mínima decisão fora dos padrões que a pessoa que estava lá representando a empresa não tinha condições de fazer isso então esse tipo de produto ele não é fácil de se desenvolver com companhias de capital aberto além disso tem que se fazer a ativação do ecossistema essa SA ela tem que conseguir resolver o problema da cafeteria do jardineiro da segurança dos lojistas dos supermercados do posto de combustível sabidamente negócios totalmente diferentes posto de combustível chega um operador faz uma locação pega um dinheiro da Petrobras e controla o posto supermercado já tem uma cultura de pagar tanto por metro quadrado farmácia é modelo de locação escola geralmente não compra área é um desenvolvedor da região e o preço que paga é muito pequeno então não tem como encaixar numa área que custou 220 reais de metro quadrado para desenvolver saúde negócio super complexo envolve todo um relacionamento na cidade com a categoria de médicos então como fazer isso com escala a cidade e os bairros que dão certos sabidamente tem todas essas características e essas atividades próximas uma das outras e como fazer isso com escala e além disso já é difícil fazer isso numa área de propriedade de uma urbanizadora imagina fazer isso com operações consorciadas num lugar em que tem milhares de proprietários imobiliários envolvidos e ainda o estado precisando administrar todas essas relações e financiar essas obras de infraestrutura cujo retorno se dilui entre todos esses proprietários não é nada fácil para iniciarmos o bairro nós a única coisa que nós não queríamos é fazer um plantão de vendas porque eu nunca vi uma pessoa que desejasse conhecer um plantão de vendas imobiliária então nós criamos um espaço que tinha um café que tinha uma livraria que tem um projeto social que se chama Realiza onde adolescentes da rede de ensino público tem aulas de lógica e front-end e depois viram estagiários de 12 empresas de tecnologia pelotenses e a cobertura desse prédio ela pode ser ocupada pelas pessoas esse imóvel esse showroom ele custou 4 milhões de reais e cada incorporação que nós fazemos lá nós abatemos 500 mil reais da verba de marketing e vamos ao longo do tempo amortizando a construção desse prédio e não precisamos construir plantões de vendas a cada um dos empreendimentos que nós fazemos semana passada eu visitei a Neurama acho que o Ricardo estava junto e o Márcio olhou e disse assim para mim aquilo lá dá certo porque tu é um estadista tu está fazendo tudo de cabo a rabo e aquilo eu fiquei pensando não que eu queira ser um estadista mas tudo o que a gente teve que se envolver para conseguir trazer uma riqueza para o espaço convencer o Madremia que é um restaurante legal da cidade a fazer um mercado com oito quiosques dentro esse quero dizer também que não é um negócio viável alguém tem que aportar ali um milhão e meio de reais para esse negócio dar certo e o negócio de restaurantes não paga um aluguel muito alto e o terreno ainda tem que ser remunerado um centro de inovação tecnológica é uma inspiração do Acate Primavera uma dica do Marcelo e do Valério Consone espaço super bacana de co-working local onde empresas de tecnologia estão se instalando foi uma luta botar esse projeto de pé mas nós conseguimos com um aluguel de 25 reais por metro quadrado colocando o terreno a menos 15% no negócio e sem cobrar taxa de administração sem verba de marketing para colocar de pé então um centro de inovação tecnológica no Parque Una uma rua coberta nós sabemos que os shoppings funcionam não porque eles são espaços melhores do que os espaços públicos mas porque eles têm uma gestão muito melhor do que a gestão que os espaços públicos têm e como é que nós íamos então fazer sendo fachadas lineares eu não fiz nada falei que não era fácil de fazer como é que nós íamos criar prédios com lojas embaixo começaríamos muito obrigado o pessoal está meio cansado já como é que nós colocaríamos lojas embaixo venderíamos essas lojas e depois garantiríamos nos asseguraríamos que teríamos um mix ordenado um fundo de comércio uma organização para no mínimo fazer uma promoção de Natal entre os lojistas nós destacamos pequenas bordas nos lotes de se não me engano 14, 18 metros de profundidade 9 agora não me lembro e as torres elas têm o acesso de garagem e a parte de frente para a rua ela não é vendida e a gente está reservando conforme vai incorporando as partes que estão de frente para a rua com dois pavimentos para depois fazermos um lançamento junto conjuntamente com uma rua coberta que conecta sete torres do prédio criando um ambiente com um piso de bloco de concreto um pé direito duplo cobertura translúcida paisagismo intenso ambiente aconchegante que foram cinco características que nós encontramos na rua coberta de gramado com um estilo arquitetônico contemporâneo esse projeto ainda não está sendo desenvolvido como criar um senso de comunidade reunindo todas essas pessoas que frequentam esse parque final de semana passado agora domingo foram mil pessoas no parque e nós ainda não temos nenhum morador no parque como fazer para que pessoas que vão lá com uma relação ainda extrativista em relação ao parque convivam numa boa com aquelas que moram no parque aí nós já fomos acusados de estarmos é falhou a palavra tuzô ali não é gentrificando a vila que existe do lado aí eu poxa fiz tudo que era para fazer agora estou gentrificando porque está ficando bom aí eu fui para o ianguel lá gentrificação ianguel vou me socorrer no cara que nunca contestam quando eu uso e aí achei um vídeo dele dizendo gentrificação não é um problema para arquitetos isso ele disse quando foi perguntado se estava gentrificando a requalificação que ele estava propondo no vale do iangabaú o que nós temos que fazer é dar mais espaços qualificados para as pessoas e não assegurarmos que eles continuem ruins bom como eu disse eu não sou um especialista no assunto mas eu sou um ser humano com ação e reação e estou tentando de boa fé fazer um projeto que seja bom para a minha cidade o fato de as pessoas terem um vínculo que vínculo é esse elas pagam essa associação de bairro mensalmente essa associação ela está averbada em restrições e delícias no registro do loteamento em todas as escrituras e promessas de compra e venda e todas as pessoas que adquirem um imóvel afirmam um termo associativo existem assembleias setoriais de lojistas de proprietários de imóveis residenciais e uma planilha em Excel bem complexa disciplinando a forma e os centros de custo e rateia dessas despesas de manutenção do espaço público que pasmem de um real por metro quadrado então uma pessoa que tem um apartamento de 100 metros quadrados com 100 reais pode financiar sistema de segurança limpeza jardinagem fomenta atividade cultural e gerência de um espaço público e nós não podemos então por isso admitir que o Estado não tem condições de financiar a manutenção do espaço público se meia dúzia de pessoas se juntam financiam todas essas despesas e demonstram quanto que elas custam e como reunir essas pessoas como engajar elas como dar transparência nessa associação de bairro e como fazer assembleia de 8 mil pessoas alguém tem alguma ideia lojistas moradores de apartamentos proprietárias de quadras e aí nós fizemos um hackathon alguém sabe o que é um hackathon eu aprendi faz pouco no parque tecnológico de Pelotas oito turmas de estudantes de computação e design e apresentamos uma lista de problemas como mais ou menos eu estou apresentando aqui e eles ficaram como eles adoram ficar dois dias sem dormir programando é a única categoria que adora virar noite trabalhando e se orgulha disso e acabamos incubando um dos que mais se destacaram hoje eles tem uma startup se chama Hive com meia em inglês eu não trouxe aqui todas as telas até porque acho que meu horário está acabando mas as pessoas podem fazer requisições e essas requisições elas dependem de a pessoa quando dá a ideia porque no grupo de whatsapp de condomínio é muito fácil dar a ideia quem sabe isso quem sabe aquilo isso está certo está errado aqui para dar a ideia tem que dizer o seguinte quanto eu acho que custa a ideia se sai de despesas ordinárias fundo de reserva ou extraordinárias minimamente as pessoas assim alô tu está tem uma forma que tem que financiar essa tua ideia e outras pessoas tem que concordar e os demais associados eles vão dando like ou unlike que dá palpite também todo mundo gosta quando vai subindo o número de likes pum entra na assembleia aí a administração do condomínio vai lá e diz nossa a ideia custa tanto está aqui o orçamento e uma vez por mês é aberta uma assembleia online e aí ninguém quer ir em assembleia mas todo mundo quer votar então só a favor só contra só a favor só contra isso é bem fácil de engajar as pessoas ainda mais vendo Argentina e Nigéria que até onde eu sei estava dois a um continua para Argentina e transparência para que todos tenham acesso até mesmo o nome dos funcionários a foto o salário que tem as funções que desempenham para acabar com aquele bafafá lá que em condomínio existe e não vai planejado muito mais eu entendi os olhos na rua as importâncias que eles têm mas eles não são suficientes sozinhos num país em desenvolvimento como é o Brasil ao lado de uma ocupação irregular com pessoas de baixo poder aquisitivo com boca de fumo de droga etc então nós temos sim 14 câmeras 360 graus conectadas por fibra ótica numa central de monitoramento que envia as informações para alguém se já ouviu falar sobre o Pelotas Pacto pela Paz tem lá um projeto da prefeitura municipal a gente fornece as imagens para a guarda municipal para a brigada militar conectando então a administração pública municipal a todo esse hardware que foi instalado tudo em torno do parque tem fibra ótica e ela também está conectada com a portaria dos prédios e esses prédios também têm acesso a central de monitoramento que tem acesso a segurança pública às vezes também não funciona bem domingo teve uma ocorrência a gente ligou para a guarda municipal eles disseram que aquilo era um espaço privado que eles não vão lá é um parque público com mil pessoas sendo que nenhum daqueles ali é proprietário de imóvel processo colaborativo quando nós fomos desenvolver o parque eu me lembro que tinha um produto da Cirela que chamava follow acho que era as primeiras coisas que eu vi sobre construção colaborativa de projetos fizemos lá o Pelotas como eu quero com ferramentas de design thinking isso eu estou falando de 2014 naquela época era uma baita novidade hoje é uma novidade a gente investiu 250 mil reais num evento com tendas foi comida de rua daqui de Porto Alegre um monte de workshop ninguém quer saber de trabalhar para fazer uma cidade melhor não vai ninguém nem oferecendo comida então o engajamento a participação popular eu estou aqui para que alguém me diga como é que faz isso em massa com interesse em plena Copa do Mundo só vocês mesmos durante um jogo legal como Brasil e Nigéria estão aqui discutindo Argentina desculpe Nigéria estão discutindo planejamento urbano de Porto Alegre eu não mostrei projetos não botei o logo da nossa empresa mas peço aí para colocar pelo menos um videozinho para verem o que tem lá hoje que é muito pouco é muito incipiente ainda nós já lançamos seis torres nós temos acho que lançado aí uns 160 milhões de reais que dá 15% do projeto como um todo essa história que fez vocês me convidarem para participar aqui sensibilizou um proprietário de área em Uberland uma área ao lado do shopping igual essa aqui ao lado de uma universidade ele se topou fazer o parcelamento do solo pela 6766 topou fazer uma permuta e topou ainda que nós retivéssemos os recebíveis dele até que o fluxo de caixa da obra se equacionasse então nos próximos anos vocês verão aí a gente falando sobre Parque Uno Uberlândia e também Parque Uno Aracaju que pasmem tivemos que fazer dois condomínios fechados para levantar funding para pagar a infraestrutura do bairro planejado que vai ficar ao lado dos condomínios fechados numa situação em que os proprietários não concordaram com retenção de recebíveis ali são containers é a menor locação que nós conseguimos chegar de ticket médio mil reais um jovem designer fotógrafo ele pode trabalhar no Parque Uno que já vai criando uma vida no parque olhos na praça eu diria esse é uma torre comercial ali uma rua de trânsito acalmado 5 metros e 75 para os veículos transitarem lentamente balizadores a rua no mesmo nível do passeio os passeios mais largos mobiliários urbanos generosos aí locação do centro de inovação tecnológica um prédio multiuso de salas comerciais e residenciais a Casa Uno ali na Ponto Café uma pracinha de food trucks na época existia uma polêmica na cidade de ocupação irregular do espaço público a prefeitura topou nos autorizar a fazer um lote de 125 metros quadrados no parque de modo que nós pudéssemos ter então um ponto de água esgoto elétrica regulamentados para que fosse feita a atividade de food trucks que é tão saudável para o espaço mas que muitas vezes acaba infringindo a legislação municipal ao se instalar em espaços públicos bom em meia hora se já não me excedi demais do tempo era o que tinha para falar mesmo com todos esses desafios ao fazer o parcelamento de solo nós temos hoje muitas áreas com IPTU muito maior do que era antes do parcelamento do solo não existe nenhum incentivo a isenção de IPTU é por dois anos na cidade de Pelotas coloco aí provocações para se refletir se são a favor ou contra incentivos a esse tipo de projeto medidas mitigatórias para esse empreendimento pelo impacto negativo causado foi de um milhão de reais para a Secretaria de Gestão de Trânsito e Mobilidade Urbana e 300 mil reais para o órgão de águas lá que se chama SANEP a aprovação faseada não é uma interlocução fácil com a administração pública então precisa existir uma flexibilidade nesse ponto é proibido na maior parte dos municípios lançar a primeira incorporação antes do fim das obras de infraestrutura então primeiro tem que ocorrer todo o desencaixe para depois lançar a primeira torre para fazer a primeira permuta que começa a gerar capital depois da entrega então em casos de bairro planejado se existisse uma forma também de a administração pública ter a segurança de que o incorporador garante a execução da obra de infraestrutura iniciar vendendo apartamentos com a segurança de que eles estarão prontos nos prazos contratados é uma discussão interessante uma política de incentivo fiscal para associações de moradores que acolherem espaços públicos quaisquer da cidade nós já chegamos à conclusão que é barato manter a frente da rua o que as pessoas não querem é pagar a IPTU e ainda cuidarem da frente da rua mas se a administração pública municipal deseja o empoderamento das pessoas uma gestão compartilhada e colaborativa que incentive então associações que são as entidades mais frágeis porque não tem a arrecadação obrigatória como tinham pelo menos os sindicatos para que realmente essas pessoas cuidem e tem muita gente em cada bairro com vontade de fazer isso não tem receita e não consegue levantar essa receita entre os vizinhos se as pessoas soubessem que pelo menos aquilo que ela depositou ela tem de desconto de IPTU eu acredito que esse empoderamento esse processo colaborativo essa gestão compartilhada ela ficaria mais fácil de se desenvolver além para finalizar uma política de concessões dos espaços públicos não para empresas lucrarem cobrando ingressos para parques mas para vizinhanças assumirem coisas que a gente já sabe que uma secretaria com 50 20 100 técnicos capacitadíssimos não tem condições de ter olhos na rua de uma cidade como Pelotas com 350 mil habitantes muito menos numa metacidade bom muito obrigado a gente permita Obrigada.